Como manter um casamento feliz? Ninguém sabe bem a receita para esse bolo, mas algumas dicas podem fazer a diferença na vida dos casais. Uma igreja evangélica realiza uma oficina que começou hoje. Muitos vieram pela primeira vez. Fiquei sabendo através de um amigo meu, onde todos os anos tem essa palestra, né? E todos os anos ele convida, eu nunca vinha, né? E essa oportunidade não pude perder. E todos com boas expectativas. A gente veio participar e eu espero que seja bem proveitoso mesmo. Cerca de 3 mil pessoas participaram da oficina com o objetivo de melhorar o relacionamento, mas o treinamento também tem outras finalidades. O verdadeiro relacionamento a dois, né? Alicerçado e baseado nos essenciais que Deus institui para o casamento. E são vários, sexo, romantismo, comunicação, criação de filhos. Renato e Juliana, por exemplo, tinham um casamento problemático e até pensaram em divórcio. Hoje eles participam pela terceira vez. Os resultados já são positivos. Eu entendo melhor agora como é que funciona a cabeça dele. Eu entendo melhor como eu devo ficar calada algumas vezes e ouvir mais. A intimidade melhorou, né? Depois que nós vimos nas palestras, que é muito importante você conversar, aprender o que a pessoa tem na cabeça e suportar mesmo. O palestrante foi o pastor Davi Hatcher, criador do evento. Os temas foram companheirismo e diferenças entre o homem e a mulher. Os cérebros são totalmente formados diferentes, né? Enquanto o homem tem como se fosse dois cérebros separados, a mulher tem só um. Então isso cria muita polêmica. A segunda oficina será realizada no sábado, às duas da tarde, no auditório da Igreja Nova Batista, na Avenida Torquato Tapajós. Os casais que fazem um tipo de seminário desse ou leem um livro de casamento uma vez por ano, esses casamentos têm uma probabilidade de divórcio 75% menor do que aqueles que não fazem esse apizinho no relacionamento, essa manutenção anual. Tem que ter boa vontade, hein? Fies católicos celebram hoje o dia de Corpus Christi. Agora há pouco terminou a missa realizada no centro de Manaus. Vamos conversar ao vivo com a repórter Priscila Gama, que está lá e vai trazer os detalhes para a gente. Como é que está a programação, Priscila? Boa noite, Márcia. Boa noite a todos. A expectativa de público é grande, viu? São esperados mais de 70 mil fiéis. Mais cedo, às 5 da tarde, teve a missa de celebração eucarística na Praça do Congresso. Logo depois, os fiéis seguiram em procissão pelas ruas Ramos Ferreira, Luiz Antony, 10 de julho, que finaliza aqui na Avenida Eduardo Ribeiro, com a 7 de setembro, onde deve acontecer daqui a pouco a solene adoração e bênção ao Santíssimo Sacramento. Cerca de 30 agentes do Manaus Trans fizeram o controle do trânsito para garantir a fluidez dos veículos e segurança dos fiéis durante o percurso da procissão para que tudo ocorra bem nessa data tão importante para os católicos, que é a festa de Corpus Christi, momento em que os fiéis demonstram em público o culto à Eucaristia quando eles saem pelas ruas levando a hoste consagrada. Eu volto com você, Márcia. Muito obrigada, Priscila. 15 pessoas foram presas hoje pela manhã em Presidente Figueiredo. Foi durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Essa operação era para a festa do cupuaçu. Ao todo, foram apreendidas 56 porções de drogas, entre maconha, oxi e pasta base de cocaína. Foram apreendidos ainda um revólver calibre .38 com numeração raspada e R$ 900. 18 mandados de busca e apreensão e 18 mandados de prisão foram cumpridos. Entre os presos está Samuel Barbosa dos Santos, o Porcelana, que, segundo a polícia, comandava o tráfico de drogas no município. E o feriado foi movimentado nas principais saídas da capital. Nas estradas, a fiscalização foi reforçada, também devido à festa do cupuaçu em Presidente Figueiredo. No porto da Seasa, a movimentação nas balsas era grande. Na BR-319, a Polícia Rodoviária Federal intensificou as ações contra o uso de bebida alcoólica e alta velocidade. Ultrapassagem proibida, o uso do cinto de segurança, cadeirinha para criança. Frank vai aproveitar o feriado com a família no Careiro Castanho e aprovou as fiscalizações da Polícia Rodoviária Federal. Hoje, em feriado, normalmente as pessoas até passam um pouco do normal. A gente fica feliz de saber que eles estão fazendo esse trabalho, essa área da segurança. Na rodoviária de Manaus, as fiscalizações também foram reforçadas. Cerca de 6 mil pessoas utilizaram o transporte intermunicipal. São 130 ônibus já pré-fiscalizados, 14 municípios intermunicipais. Nós temos aí 5 empresas operando e já começa a fiscalização da rodoviária, na ponte sobre o Rio Negro e na barreira DM-010, as saídas de Manaus. Entre os principais destinos está Presidente Figueiredo, que neste fim de semana deve receber 100 mil pessoas para a festa do Cupoaçu. Mas tem quem aproveite o feriado para ver a família. Eu gosto muito de passear, até porque a minha família mora lá e eu vou muito para lá, né? Na barreira de fiscalização da BR-174, quem saiu de Manaus encontrou fila. Apesar da intensa fiscalização, o fluxo de carros foi considerado normal para feriados, uma média de 20 carros por minuto. Em Manaus, a sexta-feira vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 26 e máxima de 34 graus. Em Amaturá, Atalaia do Norte e Santo Antônio do Issa, amanhã também vai ser de tempo nublado a parcialmente nublado, mínima de 22 e máxima de 35 graus. Do outro lado do rio, em Iranduba, assim que os motoristas saem da ponte Rio Negro, tem uma área que costuma lagar nessa época do ano. Ela tem atraído muitos banhistas e pescadores. Paradas de ônibus lotadas e uma grande movimentação na ponte Rio Negro. Muita gente pegou a estrada, mas alguns motoristas só atravessaram a ponte. O destino era essa área lagada. Tá muito cheio o rio? Tá muito cheio, mas a tendência é secar, né? Pela manhã, o que se viu foram carros parados, um atrás do outro, no acostamento da estrada. E muitas famílias chegando. Os mais corajosos arriscaram um mergulho. É também só do jacaré. Mas a maioria vem pescar mesmo. Seu Raimundo trouxe o neto. Água tem bastante, né? Tem bastante, sabe se tem peixe, né? O Pedro Gabriel adora pescar e diz ter habilidade. Eu tinha pescado um peixe de 15 metros. Você pescou um peixe de 15 metros? E aqui? Aqui é muito difícil pra mim. 15 metros, Gabriel? Não é história de pescador não, né? A tia acredita, viu? A área alagada durante a cheia se torna opção de balneário, apesar de não ser preparada pra isso. Uma subestação de energia coloca em risco os banistas. E a sujeira preocupa. Aqui do outro lado da ponte, o pessoal tá ouvindo, tudo que consome, às vezes, joga, não quer preservar. Tem que deixar limpo. Em controle limpo, tem que deixar limpo. Não, o pessoal quer ir. Tudo que come, joga. Barracas de vendedores também estão espalhadas por aqui. E a movimentação de banistas acontece bem perto do tráfego de veículos. Mas com um calor desse, quase ninguém resiste a um mergulho no Rio Negro. Obrigada a você que acompanhou o Jornal em Tempo pela internet. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho